O ex-secretário do governo do Piauí teve pedido de habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Wilson Nunes Brandão responde o processo pelo crime de peculato, desvio de dinheiro público, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele foi denunciado pelo desvio de quase 47 mil reais e pela apropriação de mais de 23 mil reais de um convênio com a União para a reforma da Casa de Albergados de Teresina. O relator do caso, o ministro Sebastião Reis Jr., afirmou que o STJ não tem mais admitido o habeas corpus como meio processual adequado, só em situações excepcionais. Para o relator, a denúncia contra o ex-secretário preencheu todos os requisitos do Código de Processo Civil, descrevendo o fato e as circunstâncias em que o crime ocorreu.